DJ Zuquinha e Henrique da VS, segura que é mais um pra estourar Sem preconceito vou chamando as menina, vem branca e moreninha sentando aqui pros maloca Menina louca, agitada e abusada, vem, rebola e não para, desafio tá avançado, tá? Pretinha louca, cê tá com a postreca, vem, 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 com o bumbum balança bem, meu, tudo sem parar Vem, vem, com o fraquinha, a doida vai ficando com o rabão, bate com a bunda no chão, desse jeito hipnotizar Pretinha louca, cê tá com a postreca, vem, vem, com o bumbum balança bem, meu, tudo sem parar Vem, vem, com o fraquinha, a doida vai ficando com o rabão, bate com a bunda no chão, desse jeito hipnotizar DJ Zuquinha Henrique da VS Segura que é mais um pra explorar Sem preconceito vou chamando as meninas Vem branca e moreninha sentando aqui pros maloca Menina louca, agitada e abusada Vem, rebola e não para, desafio tá avançado, tá? Pretinha louca, senta com a postreca Vem, 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 com o bumbum balança bem, meu, tudo sem parar Vem, vem, com o fraquinha, agitada, vai ditando com o rabão Bate com a bunda no chão, desse jeito, hipnotiza Pretinha louca, senta com a postreca Vem, vem, com o bumbum balança bem, meu, tudo sem parar Vem, vem, com o fraquinha, agitada, vai ditando com o rabão Bate com a bunda no chão, desse jeito, hipnotiza A CIDADE NO BRASIL